Música Desde o ano passado, o Parlamento catarinense vem tomando todos os cuidados para evitar a proliferação do novo coronavírus. O uso de máscaras e o distanciamento de um metro e meio entre as pessoas já é uma constante. A aferição de temperatura de todos que chegam, tanto no Palácio Barriga Verde como na unidade administrativa Aldo Schneider, é obrigatória. Dispensadores de álcool em gel estão colocados em locais estratégicos para o uso frequente dos servidores. Os casos suspeitos e concretos de Covid-19 são encaminhados para o acompanhamento da Coordenadoria de Saúde da Assembleia Legislativa. Além disso, no feriado do dia 23 de março, as duas unidades passaram por uma desinfecção e sanitização, com o objetivo de reduzir micro-organismos. A Assembleia Legislativa continua funcionando com a equipe reduzida, com a dispensa das pessoas que fazem parte do grupo de risco e regime de escala e home office. A ideia é evitar aglomerações. A 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